Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela América, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Odaleia e Mariano estão na mercearia conversando com a Graça, seu Gomes, a diva, e seu sol liga. E a Graça disse, Odaleia, só no telefone, Mariano corre e toma o telefone da mão da Graça e diz, Filha, minha filha é você, só diz Mariano, Mariano é você, o sol se emociona ouvindo Mariano, chamando ela de filha. E o Mariano diz, por favor, volta para casa, minha filha, só diz que saudades que eu estou sentindo de vocês. Mariano, aflito, diz, você está bem? Tem certeza que você está bem? E a Odaleia diz, deixa eu falar com ela, Mariano, e o Mariano diz, por favor, minha filha, me diz se você está bem. E a Sol diz que está bem, Mariano diz, bem como? Você está trabalhando onde? Morando onde? E a Sol diz que está trabalhando de lavar chão, servir sanduíches e lanchonetes, e que está dividindo apartamento com uma amiga brasileira. E o Mariano pede, por favor, para a Sol voltar. E a Sol diz que não vai voltar, que está conseguindo ganhar um bom dinheiro para ajudar eles. E o Mariano diz, eu sei que você está aí para melhorar a vida da sua família, a nossa vida. Mas, por favor, volta. Mariano chega a passar mal, a Odaleia pega o telefone e diz que está com saudades da Sol e pede para a Sol voltar. Ju chega e diz que está na hora da Sol dançar. A Sol diz que precisa desligar e manda beijo para o Mariano e para a Mari e desliga o telefone. Mariano chega em casa, diz a Odaleia, a Sol está trabalhando de limpar chão, ela passou um sufoco terrível, atravessou o deserto. Para isso, Odaleia diz, lá eles pagam bem, Mariano. E o Mariano diz, eu me sinto um péssimo pai. Eu não posso sustentar as minhas filhas, Odaleia. A Mari tem que trabalhar atrás do balcão ao Sol de lavar chão e eu, sem poder fazer nada. E a Odaleia diz, ela está fazendo isso por nós, Mariano. Mariano emocionado diz, eu sei. E me dê os remédios que você comprou com dinheiro da Sol. Eu vou tomar tudo direitinho. Odaleia fica feliz. E na merceária fofoqueira da Diva está lá falando para a Graça que com certeza só é garota de programa. Porque o Mariano ficou dizendo, não, você não precisa fazer isso, volta para casa. E a Graça diz, para com isso, Diva. Quem tem filho não pode falar mal do filho dos outros. Todo mundo que tem filho tem teto de vidro. E a Diva diz, eu conheço muito bem, o meu filho nunca vai me causar desgosto. E a Mari fica incomodada ouvindo a Diva falar mal da Sol. E a Graça vê o seu Gomes de olho em umas moças, belisca ele e fica furiosa. Enquanto isso, o Alex diz para o Elinho que assim que ele saia para esperar uma hora, pegar o celular e ligar para alguém buscar ele. E entrega o celular para o Elinho. E o Elinho diz, Alex. E o Alex, se você quer saber porque eu não te matei, é? É isso? Vou te dizer porquê, cara. Talvez eu ainda tenha um pouquinho de coração dentro de mim. Não tive coragem de matar um amigo. Elinho diz, porquê você entrou nessa vida, Alex? E o Alex diz, porquê? Para não acabar como você, Elinho, morando de favor, na casa dos outros, vivendo de bico. Lembra quando você fez um alarde, quando recebeu teu diploma, dizendo que ia abrir escritório, abriu coisa nenhuma. Elinho diz, agora as coisas estão melhorando. Alex, para com isso, Elinho. Sai fora. Tua vida é um lixo, Elinho não entende como funciona o mundo. Fica aí idealizando, romantizando, achando que todo mundo é bonzinho, coisa nenhuma, meu irmão. Conversa fiada. Vou te dizer como que é o mundo. Um engolindo o outro, ganha que engolir primeiro, antes que me ferre, ferro eu. É assim que funciona a vida. Aprende, cara. Por isso que eu me dei bem. Elinho diz, se deu bem? Alex diz sim, olha pra mim, olha pra você. Eu me dei bem. Nunca mais vou ficar lá esperando ganhar um sanduíche lá na praia, não. E eu sei que essa minha vida tem os riscos, mas quer risco maior do que te deixar vivo, cara? Hein? E ó, vou te dar mais um conselho, cara. Não fica dando mole aí nessas estradas que pode passar um vagabundo e te acerta o teco, falou? Alex sai e Elinho fica ali, viado. Na pensão da Consuelo, Consuelo, Jota, Mercedes estão lá conversando com o amigo da Inezita e a Consuelo serve uma tortilha apimentada pro rapaz. E o rapaz chega a passar mal de tanta pimenta e foge. E assim que a Inezita chega toda arrumada na sala, a Consuelo diz que o amigo da Inezita fugiu. Inezita fica triste. E na boate, Sol está dançando super feliz depois de falar com o Mariano, com a Odaleia. E um rapaz fica de olho na Sol e fala com a Ju. Assim que a Sol termina de dançar, a Ju diz pra Sol, não quer ganhar 300 dólares? E a Sol diz, claro, como? E a Ju diz, tem um amigo de um rapaz que eu vou sair que ia fazer programa com você. Ele paga 300 dólares. E a Sol diz que de jeito nenhum, que ela nunca vai se sujeitar a isso. Enquanto o Ed vai falar com a May, diz que sentiu saudades da May. E a May diz, achou a caixa? E o Ed diz, já levaram pro caminhão do lixo. A May diz, ah, mas foi atrás. O Ed diz, sim, May. Não tem nada de mal. Eu só gostava de ficar olhando pra aquela caixa, pra pensar na aventura daquela moça. Imaginar que as pessoas fazem coisas que eu nunca teria coragem de fazer apenas isso. E a May diz, aham, sei. E o Ed diz, May, me desculpa, eu sinto a sua falta. Prometo nunca mais pensar naquela moça e nem naquela caixa. Só vou pensar em você e no trabalho. E a May, perdoa o Ed. E os dois se beijam. Sol sai da boate, vai conversar com a amiga dela. E diz, eu não imaginava que a Ju também fazia programa. Fiquei chocada quando descobri. E a May da Sol diz, aham. Nem todos os garotos que dançam fazem, né? Mas os rapazes daqui acham que sim. Mas eu acho que eu te escolhi um emprego pra você de babysitter, quer? E a Sol, claro, eu adoro criança vir pra trabalhar, né amiga? Mas me diz, quando você chegou aqui, você imaginava que ia ser assim? Eu ficava imaginando uma cidade cheia de luz, como um sonho. E a amiga da Sol diz que também imaginava isso. Enquanto, Tião vai buscar a fita que a Gil gravou. E a Gil e a Deinha fazem a maior propaganda da fita. Dizem que ficou profissional coisa de televisão. E a Gil diz que ela tem muito talento e é pro Tião mostrar pra todo mundo que ele puder em Miami. E o Tião diz que vai mostrar. Tião vai embora. E a Gil fica super animada. Achando que alguém vai contratar ela pra trabalhar em Miami. Na casa da Vera, Vera e Jatobá estão conversando. Vera está aflita com o sumiço do Elinho. E o Jatobá tenta acalmar a Vera. E a Vera diz que chamou até a polícia. E o Jatobá diz que você está preocupada com ele como colega de trabalho ou como namorada. E a Vera diz que é hora de fazer esse tipo de pergunta. E o Jatobá diz que eu fico inseguro. Porque eu pensei que depois daquele beijo nós... E a Vera diz que você é inseguro. O Jatobá diz, claro, você me deixa inseguro. Vera diz pro Jatobá que depois que o beijo que o Jatobá deu nela, ela sentiu vontade, sim. De reviver todos os momentos em que viveu com o Jatobá. Bem na hora, o Elinho chega, o Jatobá vai embora. Vera, preocupada, pergunta por que o Elinho sumiu. Porque não atendia os telefones, mas o Elinho disse que ficou vagando, procurando o Alex, mas não achou o endereço que o outro amigo dele disse, do tal galpão. E que ele não atendeu o celular porque estava sem bateria. Nisso a Nina liga no celular do Elinho. O Elinho atende, diz que está bem, desliga o celular. E a Nina diz, sei, sem bateria. O Elinho não conta pra Nina que encontrou o Alex. E Jatobá fica pensativo e diz pro cachorrinho dele que ele está pensando em partir pra outra. Encontrar um novo amor na casa da Idê. Cedinho, a Idê está tomando café da manhã e diz que precisa resolver o problema do Feitose. Pergunta pra empregada se sabe se o Feitose já arrumou emprego. A empregada diz que o Feitose ainda não arrumou emprego. E pergunta pra Idê silêncio. A Idê acha que o Feitose roubou. E a Idê diz até você. A Idê liga pra Irene e combina de se encontrar com a Irene. Nisso a Irene desliga o telefone. Bem na hora, Laerte chega. Irene abraça, beija o Laerte. Diz que estava com saudades e pede dinheiro pra comprar um casaco lindo. Laerte diz que não. E a Irene diz, é, então todo mundo vai pensar que você está falido porque eu vou dizer pra todo mundo que você não me compra nem um casaco. E o Laerte diz, diga, diga. E a Irene diz isso, vai lá cuidar dos seus bois que tem mais valor do que eu. E o Laerte diz, não fala assim, você sabe que eu te amo. E a Irene diz, então você vai me dar o casaco. E o Laerte diz que sim. E a Irene fica feliz da vida. E na casa da Idê, Glauco chega pra tomar café da manhã e pergunta onde a Idê está. E a empregada diz que foi na casa da Irene. Nisso Raíssa chega de Miami, super animada. Glauco pergunta como foi a viagem. Raíssa diz que ótimo. E o Glauco convida a Raíssa pra tomar café. Raíssa diz que vai tomar um banho bem na hora. A Lurdinha chega. Glauco fica nervoso. E a Raíssa diz pra Lurdinha fazer companhia pro Glauco. Raíssa vai tomar um banho. O Glauco fica nervoso com a presença da Lurdinha. E a Lurdinha diz, você é engraçado, tio. E o Glauco diz, por que você me chama assim? E a Lurdinha diz, por que você é pai da minha amiga? E o Glauco diz, eu não quero que você me chame assim. E a Lurdinha diz, quer que eu te chame como? E o Glauco diz, diga. Glauco e sai. Lurdinha fica dando risada. E quanto a Idê está saindo do carro, bem na hora. Tony chega, puxa a Idê pelo braço e joga a Idê dentro do carro dele. E a Idê diz, o que é isso? Tá louco? E o Tony diz, sim. Eu estou indo embora, Idê. Talvez a gente nunca mais se veja. Talvez a gente se veja daqui uns anos. Mas eu não quero ir embora sem dizer o que eu sinto por você. Eu te amo e acho que nós podemos ser felizes juntos. A Idê vai para sair. Tony segura a Idê e diz, você não é feliz no seu casamento. A Idê diz, eu sou. E o Tony diz, não é. E beija a Idê. A Idê diz, me solta, Tony. Eu não quero estragar meu casamento por causa de uma aventura. O meu marido não merece isso. E o Tony diz, você vai se arrepender, Idê. Você sabe que ainda me ama. E o Tony sai e o Tony fica nervoso. Enquanto isso, o Tião está arrumando a mala e se despedindo do Zé e Gino e da Mazé. E a Mazé diz que está aflita. E o Tião promete para a Mazé que volta logo e vai trazer uma fivela dos estrangeiros para a Mazé pôr na parede do quarto dela. E o Zé e Gino ficam todos orgulhosos e diz que o Acácio ficaria orgulhoso do Tião. E o Tião diz que vai passar em um lugar antes de ir para São Paulo. O Tião abraça o Zé e Gino, Mazé. E sai. Enquanto isso, gente, na casa da Neuta. Neuta tenta obrigar a Elisa a dizer quem é o pai do filho dela. E a Elisa não fala nada, só chora. E no quarto, Júnior e Creus estão conversando. E a Creus diz, você não sabia que ela estava grávida? E o Júnior diz, não, ela não me disse nada, coitada da Elisa. E a Creus diz, a moça assim sempre acaba desse jeito, né? Eu acho que ela deve estar grávida de algum homem casado para não querer contar, né? Enquanto na sala, Neuta furiosa exige que eles digam quem é o pai do filho dela. E o Carreirinha diz, deve ser o Valdomir, ela vivia se agarrando com ele. E a Neuta furiosa manda o Carreirinha atrás do Valdomir e levar ele urgentemente ali. E assim que o Carreirinha sai, Inês chorando diz que o Valdomir não é pai do filho dela. Carreirinha chega no baile e diz para o Valdomir que a Neuta quer falar com ele urgentemente, porque ele emprenhou uma das, a filhada da Neuta. Valdomir fica super nervoso e morrendo de medo da Neuta. Enquanto isso, na casa, Neuta está com o chicote furiosa, exige que ele esconde quem é o pai. Ele diz apenas que o Valdomir não é o pai, não diz mais nada. Enquanto o Tião está lá olhando para o boi bandido e diz, será que foi meu pai que te botou no meu caminho, é? Hein? Da onde que você vem, o bandido? Nisso, a Cássio surge do lado do Tião e diz, ele trouxe o teu destino, filho? E o Tião diz, é você, pai? A Cássio desaparece. E Nina chega na casa da Vera para conversar com a Vera e a Vera está super séria. Na casa da Irene, a ID pede para a Irene contratar o feitosa. Como o motorista, a Irene diz que se ela contratar o feitosa, ela não vai poder comprar as joias dela, porque o LED não vai dar mais dinheiro para ela. E a ID diz que paga o feitosa desde que a ID contrate ele. E a ID diz que então ela contrata. Enquanto na casa da Isilene, Isilene chorando, diz, viu, feitosa? Por isso que eu não queria levar a flor na escola, viu o que fizeram com ela? A flor chora o tempo todo, feitosa diz, não fala assim na frente dela. E a Isilene diz que você, eu já estou bave me dizendo que eu fico impedindo a minha filha de fazer as coisas, mas você viu aquelas crianças judiando dela? Isilene corre para o banheiro chorar. E a flor diz, ela foi para o banheiro chorar, né? Ela foi, né, feitosa? A feitosa diz, não, ela foi tomar um remedinho. E a flor diz, ela sempre vai no banheiro chorar, porque eu sou cega. A flor chora. E o feitosa faz carinho na flor, diz que não é para a flor ficar pensando assim, que ele vai ligar para o jatobá. Vai lá conversar com a flor. E o feitosa liga para o jatobá. E o jatobá diz que vai sim. Jatobá vai tomar um cafezinho lá no bar do seu Gomes, enquanto Alex está andando no carro, liga para o amigo dele e diz que ele não embarcou para Miami, porque havia muitos policiais no aeroporto. Nisso, começa um tiroteio no meio da rua, a Mari está passando bem na hora, entra no carro do Alex e pede para o Alex tirar ela de lá. E a Sol está trabalhando e a Ju vai até o trabalho da Sol com o amigo dela que organiza os rodeios ali em Dave. A Sol fica super animada, enquanto o Tião e o Dinho estão prontos para ir para São Paulo. E a Simone se aproxima do Tião para se despedir do Tião. E o Dinho fica enciumado. E a Carrie diz, quero ver a cara do Tião quando te vê em Miami. Enquanto o Tião e o Dinho vão para São Paulo, para ir para Miami. Na casa da Mazema, Zé diz que fica preocupada com o Tião. E o Zé e Gino diz que ela devia ficar orgulhosa do Tião ser tão corajoso nisso. O Geninho chega e o Zé e Gino diz que o Tião foi para Miami para montar. Geninho diz, então, ele está fazendo sucesso. O Zé e Gino diz, é, ele trabalha duro. E o Geninho incomodado diz, eu também trabalho, meu avô. Não do jeito do Tião, mas eu trabalho e estudo. E o Zé e Gino diz que foi bom você ter vindo. Eu preciso te fazer uma pergunta. Me digam por que você veio para cá, mas fale a verdade. Enquanto isso, a Sol descobre que o Tião está indo para Miami e fica super feliz ao descobrir que o Tião está chegando em Miami para participar do rodeio de Davis. E esse foi o capítulo do dia. O que você está achando? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigada e fiquem com Deus.